Quase 20 mil casos de Covid-19 no estado da Bahia, com 18 óbitos registrados. Vou te explicar já já mais sobre o panorama no estado. Você me conhece, meu nome é Matias, sou o editor responsável e proprietário do site tvc1.com.br. A Bahia atingiu quase 20 mil casos ativos da Covid-19 nesta segunda-feira 24. A última vez que o estado registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.500 casos ativos. O boletim epidemiológico desta segunda-feira 24 ainda indica que, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.724 novos casos, 2.376 recuperados e 18 óbitos. Dos quase 1.400.000 casos confirmados desde o início da pandemia, quase 1.300.000 já são considerados recuperados, 20.000 ativos e quase 28.000 tiveram óbito confirmado. Para ser mais preciso, 27.791. O boletim epidemiológico contabiliza ainda quase 1.800.000 casos descartados e 292.000 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com vigilâncias municipais e bases de dados do Ministério da Saúde. No estado da Bahia, 55.303 profissionais da saúde foram confirmados para a Covid-19. Em relação à vacinação na Bahia, temos, até o momento, 11.052.747 pessoas com a primeira dose, 260.000 e alguma coisa com a dose única, 9.300.000 com a segunda e 2.080.000 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 24.436 crianças já foram imunizadas. Bom, para o conteúdo chegar a mais e mais e mais pessoas, eu preciso que você curta o vídeo, compartilhe o link em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram e, principalmente, se inscreva no canal ativando as notificações. Muito obrigado!